E aí galera, salve pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde Temos aí galerinha, fazer uma viagem ali na Bahia Depois de muitos dias aí eu resolvi carregar uma viagem pra Bahia Também carregando pra essa empresa, LTZL Vou fazer uma viagem até a Feira de Santana Acabamos de carregar agora Tá aí o Fênix, carregadito É, o garotão tá aí E nós vamos dar seguimento amanhã de madrugada aí Vou encabeçar o vídeo aqui agora de noite E aí amanhã eu saio aqui, saio abastecer ali no... Abastecer ali no... No GP Frotas E daí vamos... Dar seguimento, tá aí o bichão aí Pronto pra... Pra iniciar a jornada amanhã aí galera Vamos lá pra essa empresa galera LTZL Aqui de Curitiba Nós vamos... Sentido As feira de Santana Tá aí o bichão, ó Ai, zá galo velho Tá aí, a criança Prontinha pra... Pra cair no trecho e acelerar Desse jeito né O bichão tá bonito A gente tem ele todo Ele tá... Só o filé do boi Agora é lacrar ali Pegar as notas E acelerar a galera Tá bom gente Ó isso Vamos acompanhar um pouquinho Essa minha... Início de viagem aí Sentido do Bahia aí Tá bom galera Tá aí LTZL aí Pra gente carregou aí Que a gente vai seguir a viagem amanhã aí Beleza? Salve bem grande Bora comigo E aí galera Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal É nóis aí galerinha Tá bom pessoal É... Bora aí Iniciar a viagem aí Em busca da Ofeira de Santana Galera Eita que é nóis É nóis demais É nóis É nóis É nóis É nóis Aqui tá bom gente Sando aí frente do pessoal do Locatele Do São José dos Penhais Né Indo em busca aí Do Coutiriba galerinha Coutiriba não Feira de Santana Eita nóis Já quer ir pra casa não Eita Nem saiu Já tá querendo ir pra casa Não né Aí não dá pra ser feliz Não galera Saindo aí galerinha Uma trabalhada fora Aí o que acontece Isso vai valer a pena aí A jogada Isso vai ser bom Isso vai ser ruim Vamos ver o que acontece Vocês sabem aí Que faz tempo que eu não tô viajando No Nordeste Porque não tá compensando Mas eu dei uma curadinha N umas pontas ali O fretinho aqui foi mais ou menos Eu tô bem em cima Momentaneamente Vai resolver meu problema E a questão do agora Vamos ver o depois Pra ver como é que fica Se Deus quiser vai dar tudo certo Passando aí em frente O posto do Túlio Na savana Vamos Passar um retardatário O trem dizia O falecido pai O retardatário Ai você tá doido Essa maldade Que não é Mais frouxo E aí vamos que vamos galerinha Eita nóis As cutiriba É nóis na fita A pólice Rodoliária Federal E vamos Vamos galerinha Esse ano mais uma viável É uma profissão divina Em nome de Jesus Cristo É pessoal Agora comigo Nessa nova aventura Pessoal É a gasta caronita Eita nóis Mas vai que vai galera Passar na maciota Aqui no estilo Passar aí A saia Eita por óleo Vocês não vão gostar muito não Tá ligado no movimento Caminhão graças a Deus Tá bom Tá tudo ok Vamos dar essa subidota lá em cima Pra ver Vamos Jesus Cristo Vai dar tudo certinho Tudo tranquilo Vai dar lá Descarregar e virar pra trás Estamos aí Quase amanhecendo o dia É É É É Passar 200 por hora Na polícia Passa mesmo Fazer o que Eu faço média galera Não tem Não tem essa pressa aí Botar com os dois pernas subidas Não que não vale a pena O negócio é chegar no posto E saber que Vai pouco óleo É isso que nos importa Subir devagarote Devagar é sempre É nóis na vida BBM Transportes Translovato Antiga Translovato Hoje BBM E vamos que vamos Galera Bora de carona Comigo Vê se de amanhecer Mais eu Aê galerinha Vamos que vamos É nóis na fita Eita É Já que o sol Ele bota a carinha Pra fora Aê gente Tá meio preguiçoso Mas ele tá vindo Tá meio preguiça Hoje Deve ser um pouquinho Por causa do frio Ah não tá tão frio assim não Tem uns três dias Bem gostoso Dá pra ficar de camiseta Uma blusa mais suave Só em tempo Não tá frio de frio não Tá bem tranquilo Bem gostoso Aí temos aí Essa paisagem maravilhosa Vamos que vamos galera Acelerando o carrão Deixa eu botar meu paninho aqui Aê Ó Vamos ver como é que fica agora Aê Só ir pra menos É Deste jeito Acelerar o carrão aí 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 a negrinazinha E tal É Dá pra deixar o dinheiro Que liçoso É Agora eu pego ele nos 80 por hora Vamos ver como é que fica Eita É Agora passar o retardatário de novo É um jeito É Esses retardatários não é fácil não Não é bom demais Não é bom demais Acelerando tá fazendo aquela mediazinha especial Que nos importa fazer uma mediazinha boa É Nóis galera Aí o dia querendo botar a carinha dele fora A paisagem maravilhosa aí Uma linda visão Bom dia amanhecendo Uma negrinazinha suave na mata É É É É Muito show de bola galera Saindo das cutiribas Em busca do Feira de Santana Pessoal Desse jeito Desse modelo galera Vamos ver se nós vamos longe hoje galera Estamos aí no contorno norte É O contorno da cutiriba Acelerando o carrão aí Em busca da Bahia galera Eita nóis São jeito Desse modelo pessoal Ok Ok Óleo no carrão Ok filtro Tá em dia Trouxe o combustível Reserva Estamos em dia Agora que nem diz outra É só acelerar É maciota Lógico Nada de empurrar o pézão É só na maciota Só no churinho É nóis É nóis Acerração 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 Isso é nutra Nos guiar Os proteger Nos vibrando Todos os fatos Todos os feridos Na estrada Né Aquela viagem Ano Vai que cena legal Maneiro galera, maneiro, bonito, bonito, olha só, bonito, gente, é, eita, nois, caba não, multão, ae, e aí paninho, ae, epa, ae, bonitinho, ae, 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 a A Scutirima Tô deixando a Scutirima pra trás aí, gente Em busca da Bahia Primeira de Santana É nóis É É Esse é jeito desse modelo, galera Maciota Que está quase amanecendo O sol está quase pondo a carinha de fora, galera A Scurraçãozinho, a neblinazinha aqui pra dar um grau É Pra dar aquele tchan na paisagem Eita nóis Vamos que vamos, pessoal Aquela neblinazinha básica, né, galera Tem pra dar aquele tchan assim, né Na paisagem, né Que show de bola É nóis Ótimos Nós da fita Sabe que eu tô andando aqui é na maciota, galera? Sem acelerar o carrão Sem enfiar Ótimos 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 Vamos lá. É deste jeito, deste modelo pessoal Vamos que vamos gente Olha o portão do Norte do Scutirema Eita, é nóis Encerraçãozinha básica para dar um tchan na paisagem galera, vamos embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É nóis galera É nóis, é nóis, é nóis, olha É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Grupo, hello É nóis, é nóis, é nóis galera Eita diazinho bonito, ó Tá ficando bonito, tá amanhecendo, tá ficando bonito Tá ficando bonito galera É nóis pessoal, a hora de paisagem, amanhecer bonito É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, 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 É, deve estar com o pé gelado. Estamos aí, já finalizando a travessia do Rodovel, com o torno norte da Scutinema. É isso aí, galerinha. Já vamos acessar a BR Regis Pittencourt. Aí estamos, galera. Regis Pittencourt é o quarto do momento. É isso aí, tá nóis. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos nesse novo dia que inicia, galera. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, nóis. Eita, que agora o ventinho foi gelado, maluca. Eita, nóis. É isso aí, galera. O dia está quase amanhecendo. São Paulo 384. Eita, nóis, aceta. Eita, ó, é isso aí, tá bom dia, 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 tá bom dia. Eita, ó, é isso aí, tá bom dia, 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 Pelo do posto Costa Brava, eita, nós! Posto dos Serviços Costa Brava. S10-723, S500-705. É a bacia ali no GP Frotas a 6,93. Ainda abaixo de 6,7. No Pix, no Pix. Se não for no Pix, é mais caro um pouquinho. É isso aí, galerinha. Um salve bem grande a todos aí. Até o próximo vídeo aí, galera. Vamos que vamos, vamos levantar, galera! Eita, que o dia amanheceu, pessoal! Tá bom, pessoal. Salve bem grande a todos aí. Um grande abraço a todos aí. Deus abençoe o dia de vocês, a noite, a tarde, que assim seja!